Já cumpri minha promessa Já cumpri minha promessa na parecida do norte Eu subi toda a ladeira sem carência de transporte E beijei os pés da santa na parecida do norte Falo com fé na parecida do norte Eu subi toda a ladeira sem carência de transporte Não tenho melancolia, tenho saúde, sou forte Tenho fé em nossa senhora, a parecida do norte Falo com fé na parecida do norte Não tenho melancolia, tenho saúde, sou forte Padroeira do Brasil, a parecida do norte Eu também sou brasileiro, sou caboclo de suporte Padroeira do Brasil, a parecida do norte Todo meado do ano, enquanto não chega a morte Vou fazer minha visita na parecida do norte Falo com fé na parecida do norte Todo meado do ano, enquanto não chega a morte Falo com fé na parecida do norte Falo com fé na parecida do norte Falo com fé na parecida do norte